Abertura Da Apera Abril Primo Apera Apera O Apera 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 Selvagem Selvagem Veja o sol nessa manhã tão cinza E a tempestade que chega na cor dos teus olhos Castanhos Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos distantes De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tinha medo do escuro Mas deixe as luzes acessar Agora E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos não resolve Não resolve Não resolve Não resolve Não resolve Não resolve Não resolve